Dia das crianças! E o Entretendo não podia ficar de fora dessa, né Rafa? E nós viemos fazer um quiz especial, e isso é um quiz especial das crianças. E as crianças terão uma ajudinha extra nesse quiz. Os pais vão ajudar as crianças nas respostas, e os pais terão que participar também. Começa agora o quiz das crianças no Entretendo. Bom, e nós abrimos o quiz das crianças hoje com uma primeira rodada de perguntas. Essa rodada de perguntas é sobre desenhos, e vale 10 pontos. Vamos curtir aí? Bom, eu já estou aqui com os pais e os seus respectivos filhos, e vamos conhecê-los. Bom dia, qual que é o seu nome? Bom dia, Júlio. Júlio, Júlio, você está com a sua filha, qual que é o nome da sua filha? Deixa eu perguntar pra ela, na verdade. Tudo bom, mocinha? Qual que é o seu nome? Maria Júlia. Bom dia, qual que é o seu nome? Marília Felipe. Marília, legal, legal. Marília, deixa eu perguntar qual que é o nome do seu filho, qual que é o seu nome, brother? Lucas. Lucas, legal. Lucas, está confiante que você vai ganhar? Claro. Ah, gostei de você, cara. Está demonstrando determinação. Qual que é o seu nome, pai? Marcelo Félix. Marcelo Félix. E o seu nome, moça bonita? Yasmin. Yasmin, legal. Yasmin, você sabe que isso é uma coisa. A competição, vocês, crianças, filhos e os pais, vocês estão competindo e você acha que você e seu pai, vocês vão ganhar hoje? Sim, claro. Sim, sim. Legal, legal. Então vamos lá pra primeira rodada de perguntas. Maria Júlia, qual é o nome do caracol de estimação do Bob Esponja Calça Quadrada? Alternativa A, Jerry? Alternativa B, Gary? Ou alternativa C, Terry? A. Alternativa A. Alternativa A. Alternativa A é o Jerry? É. Poxa, Maria Júlia, era a alternativa B, a resposta certa era Gary, mas beleza, beleza. Calma que ainda não tem nada perdido, beleza? Lucas, quais são as cores predominantes nas roupas das meninas superpoderosas? Alternativa A, azul, rosa e verde. Alternativa B, azul, lilás e verde. Ou alternativa C, azul, vermelho e amarelo. Azul, lilás e verde. Azul, lilás e verde é a B. Bem, 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 bem você! Errou, Lucas! Era a alternativa A, era azul, rosa e verde. Mas vamos lá, vamos pro próximo pai e o próximo filho. Princesa Jujuba é personagem de qual série animada, Yasmin? Alternativa A, historietas assombradas. Alternativa B, coragem, o cão covarde. Ou alternativa C, hora da aventura. Hora da aventura. Hora da aventura, alternativa C, é isso? Aham. Bem, bem. É Yasmin, parabéns. Yasmin e Marcelo, vocês acertaram. E essa segunda rodada de perguntas do Quiz das Crianças é sobre games e vale 10 pontos. Vamos lá, vamos ver quem ganha? Vamos lá então. Maria Júlia, que objeto é usado para lançar os Angry Birds contra os porcos verdes? Alternativa A, um canhão. Alternativa B, um estilingue. Ou alternativa C, uma catapulta. Alternativa B. Alternativa B, um estilingue? É. Você acertou, Maria Júlia. Você acertou. Que elemento do jogo Super Mario Bros dá a ele uma invencibilidade temporária? Alternativa A, uma flor de fogo. Alternativa B, o cogumelo. Ou alternativa C, a estrela. 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 Uma estrela de campeão. Você acertou. Boa. Em quais cidades se passa a primeira versão do game GTA? Alternativa A, San Andreas, Liberty City e Vista City. Alternativa B, Nova York, Filadélfia e Gotham City. Alternativa C, Springfield, Sin City ou Town Town. Certeza absoluta. Sem dúvida que é a alternativa B. Olha, não tem dúvida. Não tem dúvida? Marcelo, você, pai, você quer continuar nessa alternativa? Não quer fazer uma consulta com a sua filha Yasmin? Tem certeza? Olha, eu tive uma infância muito saudável. Então eu sei todas essas respostas e não tenho dúvida nenhuma. Alternativa B. Ok, se você não tem dúvidas, eu também não tenho sombra de dúvidas nenhuma que você errou, Marcelo. Marcelo, era a alternativa A, Marcelo. San Andreas, Liberty City e Vista City, cara. Bom, essa é especialmente para os papais. É a última prova aqui do quiz. Será que eles lembram das músicas que eram sucesso? Vamos ver agora e essa prova vale 30 pontos. Superfantasticamente as músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente E aí, pai? Eu só sei o refrão dessa música, cara. Só o refrão? Canta só o refrão, então. Sou feliz, por isso estou aqui. Também o quê? Também quero viajar nesse balão. E aí, pai? Superfantastico no balão magico O mundo fica bem mais divertido Superfantastico no balão magico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Eu também sou feliz, pai. Mas você errou, pai. Você errou. Caiu no poço Quebrou a tigela Caiu no poço Quebrou a tigela É Errou, mãe. Quebrou a tigela Tantas fez o moço Que foi pra panela Poxa, mãe. Poxa A carruagem vai seguir Viagem O trem da alegria Vai ver de passagem É, parou a música aqui. Pai, parou, parou e você continua. É, eu posso consultar os universitários? Porque a memória eu consultei. Não rolou, não. Não? Não, não rolou. Quer cantar o hino do Flamengo? Só pra garantir, né? Pra ter alguma coisa. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Essa parte eu sei. Flamengo sempre eu hei de ser. Meu maior prazer é vê-lo brilhar. Seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. É, pai. Não valeu. Infelizmente, não valeu. Bom, houve um empate. Um empate. Um empate sensacional. Porque onde as perguntas estavam fáceis demais, eles erraram. E onde parecia difícil, um pouco complicado, eles acertaram. E aí, pra ter um desempate, os pais também erraram. Mas, no dia das crianças, não poderia ter lágrimas, não poderia ter tristezas. Então, pra que todo mundo saia feliz, contente e passe no dia das crianças brincando e se divertindo, nós vamos presentear todos os participantes. Por favor, que entre nosso assistente, hoje aqui no Entretendo, entregando os presentes. É assim que se brinca, Rafa! É assim que se brinca, Rafa! Bom, eu agradeço a participação de vocês. Eu agradeço também que nós estamos aqui gravando no Pup Play, aqui no Londrina Norte. E muito obrigado. Obrigado vocês por participarem. Obrigado crianças também por aceitar participar desse quiz das crianças. E vamos nos divertir, porque amanhã é o Dia das Crianças. Vamos brincar, vamos sorrir. Feliz Dia das Crianças pra todos vocês. Um abraço. Tchau!